Uau, eu tô me sentindo em Hollywood. Nossa senhora, aquelas que matam a mosca, assim. Então vamos lá, um, dois, três, já. Giovana Caram, aqui no Cruzeirinho na TV, com mais de suas... Hoje eu tô errando. Para o programa de hoje. E para começar muito bem, eu estive na escola... Tchau, tchau.